Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Platinowski, lembrando que se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, Platinowski Lembrando, galera, hoje vai ter live aí, 8 horas da noite, aqui no canal principal, tá bom, tropa? Já se organiza bem, se prepara, Platinowski, 8 horas da noite, eu espero você aqui, bem Bom, galera, continuando jogando aqui com Platinowski, galera, a gente tá procurando umas bases pra raidar, né A gente acabou encontrando essa base aqui, parece que o cara tá online também Já buguei muro dentro da... é... buguei muro, ó, buguei mira dentro da base Ó, o Gabriel tá aqui, 80 bomba, olha, raio do gabinete Bom, galera, é... buguei muro dentro da base, não tem nada, tem simplesmente uma cama, né Que tá aqui ainda, por cima, ó Ó, parece que o cara tá online, tá online, o cara tá aqui, tropa E se eu consigo dar um gole de dep, mas não dá pra dar... Ai, é o cara aqui, caramba, meu Deus do céu, acelera, acelera, acelera Não tem nem bastão, galera, fica parado É, aí errei o tio, tropa, meu Deus do céu Não, você ainda matou meu amigo Platina Sai, 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 sai Meu Deus do céu, acelera bem, acelera Vou, Platina Regaça ele, Platina Parou? Toma, morreu com a bosta Boa Cadê, 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 cadê Vamos esperar, galera, vamos ver se ele vai abrir a porta Tô com umas 30 bomba óleo aqui, ó Só que não dá pra raidar, galera, tá com o gabinete grifado, né Aí não tem como dar Goang Deep Tem como você pegar o luxo, né, se o cara... ó Oxi Por que que ele entrou? Tome Nossa, eu tô sem bandagem, sem bastão, sem nada Não tem nem como bater no Platina aqui, ó Tem que logar logo na minha outra conta, galera Vou então comprar o patrocínio aqui, né, daí eu ganho o facão Vamos esperar, galera, ele vai abrir a porta de novo Ah, tropa, eu acho que não tem luxo dentro daquela base Não, não vou nem ficar perdendo tempo Não tem como dar Goang Deep também Então outra base aqui do lado, a gente vai dar uma olhada nela ali agora, ó Vamos ver se a gente consegue raidar ali, né Ó, os caras fez até uns negócios pra subir aqui em volta da base Tem quatro coisas desse filho, né, pra subir na base Subir no muro aqui, não sei por que o cara fez isso aqui, né Eu até pensei, fala, deve ser uma base trap, né Que o cara colocou isso ali pro cara subir E depois morrer no spin lá dentro da fundação, né Ó, o gabinete pelo jeito tá aqui Ó, opa, tem forja Ó, eita, tá cheio de forja aqui, galera É, o gabinete, ó, tá de pedra também 80 bomba óleo também Mas no caso aqui não compensa nem raidar o gabinete, galera Compensa mais raidar só a porta ali, né Se tiver porta de ferro Vamos ver ali Se você não pega o gabinete, vai permitir Ah, tá de parede dupla ainda por cima Provavelmente vai ser teto duplo também, né Ó, aqui eu coloco a bomba aqui dentro, ó E fecho uma porta, que é a porta dupla, né Aí quebra as duas Ih, pratinho, tem que usar a cabeça, pratinho ó Aí quebra as duas portas ao mesmo tempo, ó Aqui nem cadeado não tem, ó Vamos ver se aqui tá de ferro também Beleza Vou quebrar isso daqui, galera Pra ver a outra porta aí Parece que tá de ferro, né Mas vamos ter certeza Vamos quebrar isso aqui pra ver Se ela tiver de ferro, é 30 bomba óleo, né, galera Se não tiver outra, né A gente tem que bugar a mira pra ver Como é parede dupla, tem que raidar pra poder ver, galera Ah, vamos Como é parede dupla, você não consegue bugar a mira, galera Porque pega na outra porta, né Na outra parede de dentro Ó, aqui parece que é porta de estilo Ah, é porta de estilo por dentro, galera, olha lá, ó É, porta de estilo Pela porta não dá, não É, galera, infelizmente não compensa raidar essa base, não Eu não vou gastar 100 bomba óleo pra poder raidar aqui dali 80 bomba óleo, né Não compensa, não, galera É, fica muito caro, ó E eu não tenho certeza, né, galera Como tá as paredes viradas Tá parede dupla ainda por cima Eu não sei se... Ih, estão os caras trocando tiro aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, é o zono da base, galera Eu acho que é o zono da base Ainda bem que nem coloquei bomba ali Vou tentar matar uma bomba aqui, galera, ó É, ainda bem que eu não comecei a raidar aqui, galera Não vou raidar isso aqui, não Não compensa, não Não dá pra saber se tem loot E eu não vou perder loot atuado Ah, mas... A miseria do Platinowski conseguiu ver a bomba lá, galera Ele não é a bomba nem explodiu atoa, né Acabei gastando bomba atoa ainda É uma só, né Mas é uma que vai fazer falta, né, Platinowski Vou fazer... Começar a fazer sala de cartão agora, galera Ver se a gente consegue pegar Dinamite ou C4 Alguma... Algum tipo de bomba mais forte, né, troca Pra gente poder fazer cartão, né Quer dizer, pra gente poder raidar umas bases maiores, né, galera Eu quero raidar base grande, velho Base de clã, né, Platinowski Faz um tempinho já que eu não raid base de clã Negócio, eu tô jogando com Platinowski ali também Só que ele não... Não sabe jogar direito ainda Eu nem tô passando um artigo pra ele ali Vai, vai, vai Aqui tem que tomar cuidado, troca Senão você toma liberação automática Não sei se arrumar isso aí, né Eu acho que não, né, galera Provavelmente não Dificilmente ele vai arrumar algum tipo de bug assim, né Que te atrapalhe, né, galera Só arruma bug que te ajuda, né Ó, SMG Mora, desce achar SMG, meu Deus do céu Ó, nova 12 de novo Essa nova 12 aqui Você acha ela até fora da sala de cartão, galera Fácil demais da conta de achar ela Tanto ela quanto aquela 12 de dois cantos também, né Ah, essa munição é explosiva Por que que tem... Eu vi esse dia com o Platinowski perguntando, né Alpha, por que você não pega munição explosiva? Platina, não pegue munição explosiva, Platina Essa aqui também, ó Munição explosiva, Platina Ela dá mais dano em edifício, tá Ela não dá mais dano no personagem Se você for trocar PVP com um cara A sua bala não vai dar mais dano Porque a sua munição é explosiva, tá Não vai dar mais dano, Platina Você só vai gastar mais luz Pra poder fabricar essa munição Ela só vai funcionar pra você raidar, tá Se você atirar na parede, por exemplo Com a munição explosiva, ela vai dar dano É pouco, é a mesma coisinha Mas ela vai dar dano, tá Diferente de se você atirar com a munição normal Por exemplo, a munição, a SMG Se você atirar na parede de madeira Ela não vai dar dano Se você atirar com munição normal Aí se você fabricar aquela munição explosiva Aquela verdinha Ela vai dar mais... Ela vai dar dano na parede de madeira, tá Mas se você trocar PVP Ela não vai dar mais dano no personagem, tá, galera Não é assim que funciona Por isso que eu não pego munição explosiva Porque não presta pra nada, tá E no lugar da munição eu uso... Eita No lugar da munição, galera Eu uso bomba, né Ó, o tropa O Haka acabou de me matar aqui, ó Que eu olhei no repórter Não tinha ninguém Do nada o cara apareceu aqui no Filsar Ah, tá debaixo lá, ó Vamos dar pra pegar o ID dele aqui Já pra reportar, tropa Isso aqui é data, ó E depois vai lá no Facebook Ai, tomei banho sem usar nada Uhum, tá bom Já vou mandar o vídeo aqui também pro... Pra empresa lá Já vai tomar banho de 10 anos Já pra lá ganhar de ser bobo, né Eu só acho que não tem um azar, né, galera Porque sempre eu tô gravando, galera Sempre, sempre, sempre Deixa eu pegar o ID dele aqui, ó Mas nem precisam reportar, não, galera Isso aqui eu já vou mandar direto O ID dele lá Direto pra... Pra empresa já Eu quero depois descobrir Em que clã que ele joga Pra poder pegar o... O ID do... Da galera do clã E reportar a todo mundo, galera Daí eu pego e mando lá pro... Pra empresa E falo, ó Tá jogando junto com esse Haka aqui E pronto Aí vai... O clã inteiro vai pro Breléu, né Depois o Platinho vai lá Ah, meu, tomei banho sem usar nada Não, não usou nada, não, Platinho Tá igual o Platinho Esse dia me mandou mensagem lá no Instagram Me mandou umas fotos com o gabinete Dentro da fundação Os baús dentro da fundação E falando, olha O novo bug que eu descobri Falei, tá bom, Platinho O Mr. Bug, né O mestre do bug Na hora de tirar o print Ele até esqueceu de desinstalar o hack, né, galera De tirar o hack da tela, né Que ficou o hackzinho na... Na tela Saiu no print junto Ele disse que eu acho que ele esqueceu Na hora de tirar o print E me mandar Aí eu acho que ele esqueceu De tirar o... O símbolo do hack ali Bom, vou logar na minha outra conta aqui, galera Já vou deixar as fórmulas aqui, né Vou tirar tudo da minha mochila Vou logar na outra conta E agora eu vou começar Vou jogar por lá, né, tropa Já não tem mais reviver nessa conta Então já não serve mais pra nada, né Aí eu já usei tudo Comprei o patrocínio também Só pra ganhar mais um reviver Já usei também Não sei nem pra que que eu usei Na verdade Nem pelo que que eu usei O outro reviver Que é pra me deixar Pra me usar mais pra frente Acabei usando sem nem querer Na verdade eu quis usar, né, Platinho Acho que é um vício, né, bem Já cheguei na minha outra conta aqui, galera Essa aqui é a conta principal, tá, tropa Que é a conta do... Alfa, Y, X, Y, T, tá, tropa Essa conta que eu nunca vou mudar O nick dela mais, tá Eu vou deixar sempre assim E o nick dela, galera É somente Alfa, X, Minúscula e Y, T, tá Se tiver qualquer outra Outro símbolo na frente Ou atrás Qualquer outra coisa Que seja diferente Ou letra diferente, galera É porque é a conta fake, tá Não sou eu A minha conta é simplesmente Alfa, X, Y, T, tá Já aprendi aqui a bomba ó Já aprendi também a Mira, Red, Dot, né, bem E agora vamos, ó Essas coisas aqui também Já vem aprendido, galera Achei que fosse bug Não é bug Colocar a senhazinha aqui Ah, você vazou a senha O servidor já acabou, viu, Red, não tem perigo Pronto Agora eu vou raidar o Gabinels Que eu tava na outra conta Pelo mesmo celular, né, tropa E aí não tem como Dar permissão no Gabinels Que eu vim quebrar o Gabinels Tem que quebrar na bomba, né Tinha um platina rodando Pro lado de forte Tinha que esperar ele sair do report Imagina quebrar o Gabinels Que o cara tá lá pro lado de fora, né, galera Esperando eu quebrar pra poder É pegar a base pra ele, né O cara vai e coloca o Gabinels Pronto, acabou Era uma vez a base do Alfa, bem Não, tava farmando rua aqui, galera Subindo leve pra poder fazer o meu carro E também o planador que eu preciso do level 5, né Eu acabei encontrando essa base boot aqui, bem Já vamos, já voltei lá na base Guardei o... Peguei um pouco de luxo ali Já levei lá pra base também E eu voltei aqui com as bombas, galera Vamos raidar isso aqui Eu acho que essa base aqui Ela não tem luxo de dentro dela, tropa Ela tem somente É, o luxo do gabinete mesmo Ela não tem baú, né Mas essa base aqui Ela tem 200 estilos no gabinete, tropa Essa base boot, tá Tem algumas bases boot Que ela tem no lugar do estilos Ela vem, se eu não me engano Em pano e gordura, tropa Pra fazer combustível, né E vem sempre 4K de ferro Pedra e também bastante madeira, né Pra finolas Essa daqui, se eu não me engano Ela vem 200 estilos também, né Que é uma coisa muito boa Ah, mano Beleza, quebrou-se Lembrando pra finolas Pra você que não é inscrito no canal Galera, já se inscreve E deixa o seu like bem Ah, galera Eu acho que não veio Ah, veio sim Olha lá, 200 estilos E 500 combustível E 1K de peça também, né Vem 500 de couro também, ó Lembrando, galera Que aqui é o servidor FURIA, tá Se você estiver jogando No servidor BLOD É a mesma coisa Vai vir a mesma quantidade de loot Se você estiver jogando No servidor padrão Que aqui em dias Aí vem a metade do loot, tá Troca Por exemplo, as peças Vem só 500 O combustível Que eu tô jogando Vem 250 E algumas coisas Que eu tô jogando direito agora Faz muito tempo Quando eu jogo no servidor padrão E o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Valeu e fui Platinho